Eu me baseio em tudo aquilo que aconteceu de fato. Eu nunca cometi nenhum tipo de dano erário. Eu respondo ao processo através de um erro administrativo. Estou com absoluta tranquilidade com relação a esse processo e logo todos vocês vão ter acesso às informações necessárias, provando a minha inocência. Eu sou indicação da bancada do PMDB da Câmara. Por eu ser do PMDB de Alagoas, eu não poderia avançar sem conversar com o presidente do Senado, que é o presidente do meu partido no Estado de Alagoas. Mas a indicação é exclusivamente da bancada federal da Câmara dos Deputados. O senhor estreia como o ministro do Turismo. O senhor estreia como o ministro do Turismo? Muito otimista, porque nós precisamos alavancar os empregos, precisamos fazer com que o país cresça, precisamos colocar o turismo na agenda econômica do país. Eu já respondi isso aqui, eu converso com meus advogados e eu tenho plena convicção e absoluta certeza de que serei absolvido porque não cometi nenhum tipo de crime e nenhum dano ao erário público. Obrigado a vocês.